Nunca substitua, olha só, se o seu instrumento vem de fábrica com cordas de nylon, nunca substitua por cordas de aço, porque a tensão do aço é muito grande, vai desalinhar, vai puxar, acho que já falei isso em várias lives, vai desalinhar todo o braço, aqui dentro da caixa é a outra amarração da madeira, vai empenar, nossa, vai acontecer um monte de coisa invisível, porque você olha e não vê, e estraga o instrumento, pode ser que não estrague na hora, mas daqui a uma semana, duas, um mês, começa a detonar, isso acontece muito, A gente sabe, porque a gente tem também uma oficina aqui, e aí a gente vê muito esse problema, fora que o som fica horrível, não dá certo, o tensor não funciona, não funciona, se você ouviu falar, não, eu já fiz isso, meu tio faz isso, pode funcionar um tempinho, mas tem lugar do braço que não afina mais, não afina, eu nunca vi isso funcionar, em 26 anos, E vice-versa, se o instrumento for corda de aço, se você for com o nylon, não combina, a pressão que tem na corda de aço é muito maior que a de nylon, então a resistência na madeira, traço, extensor, amarração por dentro é outra coisa, tá bom? Tchau, tchau, tchau.